No início da tarde desta quarta-feira, o blog do Jazão foi até a comunidade de Assunção em João Câmara com o engenheiro Rodrigo Fonseca, que é chefe do 3º Distrito Rodoviário do Rio Grande do Norte. Na ocasião, perguntamos a Rodrigo qual a solução do governo do RN e o DR para sanar a problemática da comunidade de Assunção no tocante à restauração da RN 023, que liga João Câmara a Toros. Vamos lá, Jazão. O 3º Distrito Rodoviário de João Câmara, ele possui uma malha rodoviária de aproximadamente 400 quilômetros de rodovia. Essa rodovia que estamos aqui presentes agora, a RN 023, ela tem aproximadamente 61 quilômetros de extensão. E o problema maior se encontra aqui, na comunidade de Assunção, que é em torno de 100 metros de uma restauração para ser executada. Então, no momento, a gente está fazendo serviços de tapa-buraco. Mas, em razão da grande demanda, da reclamação da comunidade, a gente vai iniciar os serviços desse trecho aqui de Assunção, agora em agosto, com previsão de terminar em setembro. No caso, a gente está, no momento, com a equipe trabalhando aqui na RN 023, e, ao terno desse tapa-buraco, eles só vão sair dessa rodovia quando concluir isso aqui. Lembrando que vários dos problemas existentes aqui em Assunção são provocados devidos a invasões, construções dentro da faixa de domínio. A gente tem que ter uma faixa de domínio aqui do DR de rodovia de 20 metros do eixo para um lado ou para o outro. E, o que acontece? Nesse caso específico aqui, esse muro está atrapalhando a drenagem da rodovia. Ela não tem drenagem. E as construções do lado esquerdo também estão com o meio-fio elevado, subiram o nível da rodovia, do meio-fio, para evitar a drenagem da água. E essa água está acumulando aqui. Então, aqui a gente vai fazer agora um trabalho de base e um recapiamento nesse setor ainda, até o final de setembro. É nossa previsão e nossa meta aqui para a comunidade de Assunção e para o município de João Câmara. Rodrigo, aqui nesse caso, tem uma equipe nessa RN, tem uma equipe em Poço Branco. Tem quantas equipes do DR trabalhando aqui na região aqui do Mato Grande? O terceiro distrito tem duas equipes no momento. Tem uma trabalhando em Guamaré e outra trabalhando aqui na 023, que é essa rodovia que liga João Câmara. Até Carnaubinhas, que é uma praia de touro, um distrito de touro. Acreditamos agora que a solução chegou, né, Rodrigo? Chegou e, infelizmente, o inverno esse ano não foi bom. Então, isso vai favorecer aqui a retomada dos serviços. Porque, como é um serviço de base, então não pode também ter sido realizado durante o inverno. Então, isso aí é o lado ruim, que não choveu, que prejudica o agricultor, prejudica aqui a cidade. E o lado positivo é que a gente vai realizar o serviço com previsão até setembro. O DR hoje, aqui do Mato Grande, o terceiro distrito, possui três eixos principais, inclusive estão entre as principais estradas do estado. O DRN 120, que ela começa em Nova Cruz e termina aqui em João Câmara, que é um eixo principal do nosso estado. Inclusive, é a que tem a maior extensão. Temos a outra RN, a 023, principal, que é um eixo, que é essa daqui, que nós estamos agora no momento. E temos a 401, que é a de Guamaré. Então, essas três estradas são os eixos principais de João Câmara. Estamos atacando todas as três. É nossa prioridade, sempre foi nossa prioridade. Não que as outras não sejam, mas é porque essa é onde tem demanda, o maior fluxo de veículo, escoa a maior produção dos produtos aqui e produzido nessas regiões. Estamos com a presidente do PT em João Câmara, a Giovânia Santos, que intermediou a nossa conversa aqui com o Rodrigo, diretor do DR, em virtude da demanda, das muitas reclamações na comunidade de Assunção. Não é isso, Giovânia? É isso, Jardão. Desde que o Rodrigo chegou no DR, o GR Rodrigo chegou no DR, e a gente luta, a gente vê a dificuldade do pessoal de Assunção, é um fato histórico, bem dizer, que faz muito tempo que a comunidade de Assunção sofre com essa situação. E depois que o Rodrigo chegou no DR, a gente tem feito um elo com relação a essa situação. E agora a gente viu que não, como ele bem diz na entrevista dele, que faz mais de anos e não foi realizado o trabalho. Então, eu procurei ele para que ele desse uma explicação, para que a população ficasse mais atenta, né, Jardão? Uma vez que já fazia o tempo todo e nada aconteceu, né, de melhora para a população. E eu conheço o sofrimento desse pessoal com relação a essa situação. Portanto, ele está aqui, realmente, ele está dedicando todo o esforço junto ao governo do Estado para que a situação seja resolvida. Eu fico agradecido pelo convite e pela oportunidade de expor à população aqui da região dos problemas que aconteceram, que estão acontecendo. E, ao mesmo tempo, estou apresentando as soluções e colocando uma data para a previsão do serviço. Quero, no final de setembro, estar aqui para a gente comemorar, se Deus quiser, a conclusão desse serviço que já dura, não são meses, não, são anos, muitos anos. Então é isso, João Câmara. Rodrigo, a gente fica aguardando. Em agosto, agora, nós vamos estar aqui dando cobertura desde o início da obra e até o final. Vamos acompanhar. Esse é o nosso trabalho. Agradeço a entrevista. Estamos aqui prontos para mostrar as soluções do governo do Estado para o povo de Gumpã. Agradeço a entrevista.